No Brasil, nós utilizamos o mesmo termo para duas situações diferentes. Utilizamos taxa de juros tanto para denominar a rentabilidade das aplicações financeiras, assim como utilizamos para o que chamamos de taxa de desconto da obrigação atuarial. Na verdade, as duas taxas têm que convergir e por isso que eu acho que nós adotamos o mesmo termo. A rentabilidade sempre que se busca é que se chegue na mesma taxa de desconto atuarial que é utilizada para desconto das obrigações. Na verdade, a procura até é que ela ultrapasse a meta atuarial, ultrapasse a taxa de desconto que é utilizada para fazer o cálculo das obrigações atuariais. O que está acontecendo de fato agora, que está toda essa movimentação no mercado, é que há anos a gente ouve que a taxa de juros vai cair, mas ela nunca caiu. E hoje, de fato, nesses últimos dois anos, a taxa caiu e caiu muito rapidamente. E essa é a grande surpresa. A rentabilidade, de fato, caiu. Então, não é só uma obrigação que os órgãos reguladores, o CNPC, traz com essa nova norma de fazer a taxa de desconto ser menor e ir caindo aos pouquinhos. É um fato concreto. A rentabilidade, hoje, caiu e está em patamares até inferiores, em certas situações, aos 4,5. O que fará com que os gestores tenham que buscar o quê? Mais rentabilidade para poder não afetar nem o equilíbrio do plano, como também não o benefício dos participantes. Porque, se você está pensando em um plano, por exemplo, de construção definida, que depende muito mais da acumulação de recursos e da rentabilidade, e eu vou mostrar isso na minha apresentação mais na frente, o benefício será fortemente afetado com essa rentabilidade menor. Então, na verdade, os gestores vão ter que buscar mais risco para conseguir maiores rentabilidades e conseguir equilibrar essa conta aí que ninguém estava esperando que fosse acontecer tão rápido. A educação previdenciária, eu acho que vai ter que ser um fato concreto, porque o participante vai ter que entender que não é uma questão do fundo estar administrando mal os seus recursos ou o fundo não está fazendo o máximo que ele pode para melhorar o plano. Na verdade, é uma realidade, é um fato novo da nossa economia. Por um lado, todos torcimos para a taxa de juros da economia cair, mas ela tem um reflexo contrário nos planos de pensão, ou seja, a rentabilidade menor vai exigir uma busca de maiores profissionais mais qualificados para conseguir essa rentabilidade a níveis aceitáveis. E o participante vai ter que entender muito bem isso para não achar que os seus recursos estão sendo mal administrados. E sim, que na verdade, é uma realidade da nossa economia. Então, a educação previdenciária é fundamental, a comunicação com esses participantes também é fundamental. E além disso, simulações. Então, é importante que as entidades tenham nos seus sites simuladores para que o participante possa ver o efeito que essa queda da rentabilidade vai proporcionar no futuro. E talvez que ele precise, por causa disso, prorrogar um pouco mais a sua aposentadoria, ficar mais tempo no mercado ou aceitar benefícios menores, porque não tem conta que feche de forma perfeita. Então, se não fizer algum esforço ou de contribuição maior, de postergação de aposentadoria, o benefício vai ter que ser reduzido. Então, é isso. Música Música